Minha psicóloga Me perguntou Gabriel, do que você tem tanto medo? Ah, sim E eu respondi Eu acho que tenho medo De ser feliz Porque quando eu for A quem eu vou culpar Todas as merdas que eu fiz Existe estranho conforto Na tristeza E uma estranha beleza Na autopiedade E na solidão Dessa cidade João Pessoa Já me matou Três vezes hoje E ainda são três da tarde Meu irmão Já apontou O dedo na minha cara E falou Que eu sou uma desgraça Pra minha família E pra tudo o que ele acredita Minha mãe Já chorou Aos meus pés Pedindo Que eu não Irem fora Desculpa, Maria Mas eu tive que ir Embora Eu sinto a tanta saudade De casa Hoje eu entendo Quando o Vitor gritava Vá lá, Tarese Sobre e fechar Todos esses lugares Que te fizeram mal Minha psicóloga me perguntou Gabriel, do que você tem tanto medo? Assim Existe estranho conforto Na tristeza E uma estranha beleza Na autopiedade E na solidão Dessa cidade São pessoas Já me matou Três vezes hoje Minha intenção Três da tarde